Música Meus amigos queridos de casa, viemos aqui hoje direto para o Fábrica Onde acontece mais uma edição, mais uma versão, mais uma etapa, mais uma... Mais um episódio do Papo de Galo, que é essa grande festa, essa grande confraternização, mas sempre tem um cunho, sempre tem um objetivo. Gente, fato, a gente escuta falar do Papo de Galo há muito tempo. O que é o Papo de Galo? É um bate-papo entre as agências, fornecedores e veículos, num momento super descontraído, em que todo mundo sai do trabalho, vem para um rap e pode trocar ideia, compartilhar informações. É um momento de descontração mesmo. Raramente tem conteúdo passado dos veículos, porque não é exatamente o momento. O momento é, vamos trocar informações, vamos bater papo, vamos nos aproximar, vamos aumentar a nossa network. O intuito é esse, descontração pura. Descontração pura, como ela disse, é um network, onde que também você pode encontrar um amigo que faz tempo que você não vê, que é da mesma área de publicidade. Olha, faz tempo que a gente se vê, vamos lá no Papo de Galo? Vamos, vamos lá se ver, vamos bater um papo. Um amigo meu, Elane, falou que os melhores negócios, os melhores projetos e os maiores empreendedores fazem os negócios nos momentos de maior descontração possível. Eu super acredito nisso. Eu também super acredito. Você tem menos resistência, é muito melhor. E acaba sendo um mote também do Papo de Galo, né? Muitas vezes uma agência vê uma agência que já é associada, fala assim, olha, eu também quero participar desse evento, como que é? Aí liga pra mim, eu explico como é que funciona, como é que ele faz pra se associar na PP e vem pro Papo de Galo. Você já ofereceu a oportunidade de muita gente vir que depois acabou se associando, não foi? E sabe o que que acontece também? Às vezes uma agência tá procurando um profissional que está no evento, mas que tá sem emprego e tal. Então, acontece muito essa troca também. Aí depois o cara te liga e fala, ah, eu tava num evento, te conheci, queria fazer parte da tua empresa, enfim. Maravilha. Então o cara não veio ainda ao Papo de Galo, ele não participou dessa festa, tá perdendo. Qual que é o papel da PP? Como faz pra procurar? Como que se associa? O papel da PP é congregar as pessoas do segmento de comunicação. Como se associa? Elane, é com você. O primeiro contato, ele pode entrar em contato pelo telefone ou pelo e-mail, o telefone é 332-959-99. Ele vai receber uma proposta de filiação e nessa proposta de filiação tem todo um procedimento onde ele tem os benefícios, como que ele faz pra se filiar, qual que é o valor, qual o segmento, porque tem agências, tem pessoas efetivas, iniciativas, sócio-fornecedores, sócio-mantenedores, sócio-veículos e sócio-estudante. Eu gostaria de agradecer muito, o Abujamra, que era um apresentador falecido já, ele sempre falava no final dessas entrevistas, você gostaria de ter respondido alguma pergunta que eu não fiz? Esse é o momento de vocês falarem o que vocês quiserem. Eu não me lembro de nada que eu não tenha dito, mas o que eu queria dizer é pra quem não faz parte ainda da APP e está dentro do segmento de comunicação, vem fazer parte da APP, eu acho que é muito válido e você vai poder ganhar muito fazendo parte desse grupo. E você não tem ideia de quão gostoso é o Papo de Galo? Outra coisa também, curte a página do Facebook da APP, é a APP Londrina, lá tem informação sobre palestras, workshops, cinemas que vai ter agora, sobre o prêmio da APP MarkMid. Maravilha, então fique agora com imagens dessa festa maravilhosa aqui do Fábrica 1, que é o Papo de Galo. Daqui a pouco a gente volta. Luciano, mais uma edição do Papo de Galo e é óbvio que o Grupo Folha de Comunicação junto com a Multitv não poderia deixar de fazer uma breve cobertura desse evento. Muito importante, são mais de 150 associados da APP participando, estritando relacionamento e onde tem gente caminhando numa via de uma mão só, o Grupo Folha de Comunicação está apoiando e está junto, né? Acho que é muito importante, né? Paulo, perfeito, essas pessoas que estão aqui, esses profissionais que estão aqui, essas agentes de propaganda ou publicitários que estão, eles movimentam esse mercado, né? Através da publicidade, através dessa criatividade que esses rapazes têm, essas pessoas, essas moças têm, é que fazem com que essa roda gire. Nada mais justo que nós do Grupo Folha, nós, todos nós aqui, inclusive você, todos nós, o bonde e tudo mais, fazemos aqui uma recepção para eles também aqui num dia desse, que é o Papo de Galo, que já é tradição de muitos e muitos anos aqui em Londrina. Lógico, e quem está de fora, às vezes, escuta o Papo de Galo e encara como uma grande festa. Sim, é uma grande festa, um momento de descontração, mas eu acredito que muitos negócios, o network que está acontecendo a todo momento, faz a roda girar. Sem dúvida nenhuma, Paulo. Nesse momento de crise, mais do que isso, né? Essas pessoas que estão aqui, esses profissionais, eles têm a obrigação, e muito mais que isso, né? A tendência de buscar criatividade com custo baixo para todos os que estão aqui. Fazer girar a roda. E essas pessoas são maravilhosas. Os melhores profissionais do Paraná estão aqui em Londrina. São de ponta. Então, acho que é perfeito. E esse momento de informalidade é que realmente traz parcerias estratégicas entre agências, entre veículos. Isso acontece tudo aqui. Nós somos realmente uma grande família, um grande grupo de profissionais envolvidos para melhorar o mercado de Londrina e região. Claro. Hoje a gente fez um café da manhã, eu estive lá, você falou muito bem, muito bem mesmo. E num evento como esse, onde se fala de muita publicidade e propaganda, é óbvio que você, assinante da Folha de Londrina, você, assinante ou consumidor da Folha de Londrina, que passa ali na banca e compra a sua Folha de Londrina, aguarde que muitas novidades estão por vir. Lógico. Olha, gente, a Folha de Londrina, como todos os jornais, os maiores jornais do mundo, e tanto eu, o nosso presidente Nicolás, viajamos uma parte disso para poder aprender e trazer as novidades para cá. Cara, não podíamos deixar de colocar isso, juntamente com o nosso pessoal de conteúdo, a Drica, de jornalismo e demais, uma grande novidade, uma revistalização do jornal. É uma revista. Então, a partir do dia 3 de setembro, você na sua casa vai receber, que é assinante ou que vai comprar na banca, uma revista praticamente do final de semana da Folha. Acabou o negócio de pegar o jornal e colocar para o cachorro fazer xixi. Imagina, esse jornal do final de semana vai ser realmente uma revista, com várias editorias de saúde, de moda, de várias coisas, matérias investigativas, matérias especiais, um conteúdo muito, muito bem produzido por essa maravilha que é a Folha de Londrina. Não é porque nós somos da Folha, mas um jornal que tem quase 70 anos a fazer daqui a uns dias, e é o maior jornal do Paraná, um orgulho para a nossa cidade, para a nossa região. Legenda Adriana Zanotto